Jesus veio para dizer-nos a verdade na nossa série, para que Jesus veio? Abra sua Bíblia por favor em João 14, livro histórico de João, capítulo 14, versículo 6 Respondeu-lhes Jesus Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, se não por mim Tem que ser tudo por Jesus Que esta palavra abençoe todos os corações Jesus veio para dizer-nos a verdade, oremos ao Pai Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores e Rei de Reis Neste momento, ó Deus, eu tenho uma dependência absoluta A minha suficiência vem de Deus Eu não sou sequer capaz de pensar em coisa alguma Se do céu não me for dado Constituído como fui ministro de uma nova aliança Quero lançar agora sementes de vida Para o coração do teu povo que aqui está As centenas que assistem pela internet E esta semente vai gerar frutos E vai gerar frutos a tal monta Que muitos vão ver trinta por um Outros sessenta por um E outros sem por um da semente Você que está assistindo em Portugal Na América do Norte Na África, no Oriente Médio A pessoa nos assistindo agora às oito e meia da manhã No Japão, na China Há pessoas que pertencem a este apostolado E que já viram o sol raiar Fique agora O seu apóstolo vai pastorear Vai cuidar da sua alma Em nome de Jesus E o povo do Senhor diga Amém Amém E amém Meus filhinhos na fé Santos preciosos Ovelhas de Jesus Família de Deus Nação Santa Povo de propriedade exclusiva do Senhor Raça eleita Aqueles que tem o nome inscrito nos altos céus No livro da vida Sabem que ninguém pode apagar Meus amados Meus filhos Selo do meu apostolar Nós estamos vivendo durante esses dias Uma nova série de mensagens Motivadoras Doutrinais Sobre o que Jesus veio fazer No domingo próximo passado Quando demos o primeiro passo Eu disse que ele veio Para vermos o sobrenatural Falamos da cura De um menino cego De um rapaz De um senhor cego De nascença Mendigo Quando foi perguntado Mas quem pecou? Foi ele? Foram os pais? Quem foi? Jesus disse Não, não, não Não pense desta forma É que A glória A obra de Deus Vai ser manifestada Então Nós aprendemos Domingo próximo passado Que Jesus veio Para manifestar O sobrenatural Mas ele é a pessoa Mais certa Para dizer o que veio fazer E não é o apóstolo Que tem a palavra Mais certa Várias vezes na Bíblia Você vê Jesus Dizendo Olha Ele veio para salvar Ele veio para curar Ele veio para perdoar Mas eu queria Que esta noite Você soubesse Dos lábios de Jesus O que que ele veio fazer E diz em João 18 37 Então lhe disse Pilatos Logo tu és rei Respondeu Jesus Tu dizes que eu sou rei Eu para isso nasci E para isso vim ao mundo Para que? Para dar testemunho Da verdade E ele disse Todo aquele Que é da verdade Ouve A minha voz Quem é da verdade? Então você vai ouvir A voz de Deus Esta noite Porque Nós vamos entender Que vivemos Num mundo Onde nós temos Muitas dificuldades Para entender O que que é verdade E o que que é mentira Jesus disse Eu vim Para dar testemunho Da verdade E só os da verdade Me ouvem Ouvem a minha voz E nós temos Muita dificuldade Porque Quando você pensa Qual é o padrão De verdade Deste mundo A gente pensa assim Um presidente Da república Um magistrado Um rabino Um pastor Quem é Quem é na realidade O padrão Da verdade Porque as vezes Quando o mundo Fala Dizendo Que é verdade É mentira Raro se encontra A verdade Nesta terra E as vezes As pessoas Andam tão Obcecadas Em busca Da verdade Em quem acreditar Que as vezes Acreditam Até no que é falso Paulo escreveu A Timóteo E diz Nos últimos dias Muitos Se desviariam Da fé Por darem Ouvidos A espíritos Enganadores A pessoa Quando dá Ouvidos A espíritos Enganadores Ela pensa Que está Ouvindo A verdade Então Jesus disse Eu vim Dar Testemunho Da verdade Porque ele disse Em João 14 6 Eu sou A verdade Então nós temos Hoje Um caminho Correto Sobre este assunto Porque Ou as pessoas Vivem na verdade Ou as pessoas Vivem na mentira Se eu sigo Jesus Ouço a voz dele Eu sigo a verdade Se eu sigo o mundo Disse João 8 44 Vós sois do diabo Que é o vosso pai Querer satisfazer E dizer Ele foi homicida Jamais se firmou Na verdade Porque nele Não há verdade Quando ele Profere mentira Fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso E é pai da mentira Então nós temos Uma palavra Que foi dita Perante o rei Pilatos Ele disse Olha Você é rei Ele disse Olha Foi para isso Que eu nasci Eu vim dar Testemunho Da verdade Depois Jesus Diz Cuidado Porque neste mundo Há um pai Da mentira Que é o diabo Diz que as pessoas Querem satisfazer Ao pai da mentira Que é o diabo Então Nós vamos hoje ver Como é que a verdade Desbloqueia A vida Faz o fluir De Deus Se manifestar Muitas pessoas Não viram ainda Deus agir Nas suas vidas Porque tem as suas vidas Bloqueadas É como você tem Uma mangueira de água Ligada na torneira Mas deu um nó Não passa água Eu vou lhe falar De uma experiência Sobrenatural Com uma mulher No livro de João Capítulo 4 Versículos 10 a 17 Fala de um encontro Sobrenatural Se replicou-lhe Jesus Se conheceras o dom de Deus E quem é o que te pede água Quem é o que te pede Dá-me de beber Tu lhe pedirias Ele te daria água da vida Respondeu-lhe ela Senhor Não tens com o que tirar O poço é fundo Não põe-teis a água viva És porventura maior Que Jacó Nosso pai Que nos deu o poço Do qual o mesmo bebeu E bem assim Seus filhos e seu gado Afirmou-lhe Jesus Quem beber desta água Tornará a ter sede Aquele porém Que beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele Uma fonte a jorrar Para a vida eterna Disse-lhe a mulher Senhor Dá-me então Dessa água Para que eu não mais tenha sede Nem precise de vir aqui Buscá-la Disse-lhe Jesus Vai, chama o teu marido E vem cá Ao que lhe respondeu A mulher Não tenho marido Replicou-lhe Jesus Bem disseste Não tenho marido Ao que lhe respondeu A mulher Não tenho marido Versículo Deus é espírito E importa que os seus adoradores O adorem em espírito E em verdade Então Nós vamos ver Como é que Uma Um encontro com a verdade Muda a vida Da pessoa E desobstrui Desimpede A vida Para a glória De Deus Chegar a vida De uma pessoa Então Jesus falou a verdade A esta mulher Esta mulher Que nós vamos agora Descrever Algumas situações Da sua vida Estava com uma vida Tão entrevada Tão Tão impedida Que a única coisa Que ela conhecia Era uma água E uma religião Que não servem Para nada Mas quando se conhece A verdade Diz em João 8.32 Conhecereis a verdade E a verdade Vos Libertará Significa que Enquanto a verdade Não chega a vida De uma pessoa Ela não é livre Ela é escrava E as vezes A pessoa está dentro De uma igreja E é escrava E tem a sua vida Bloqueada Porque permite